Fala aí galera, Vascaiana, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal que é o mais importante Eu peço pra vocês se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perdendo um vídeo, o vídeo que eu sugiro, valeu, vai deixando o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho E vamos aí pra duas mais novidades e notícias do Vasco Vou começar aqui falando sobre um balanço do canal SPN, né, que colocou no seu site oficial Qual é o maior clube do Brasil, o Vasco está em segundo lugar, com 12k de torcedores e também com 12k de número, né, de pessoas que votaram no Vasco Quem tá em primeiro é o Palmeiras, a Mulan Bagans tá em quarto lugar Então galera, eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo, vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo Pra vocês irem lá, meu irmão, e deixar sua voz aqui no Vasco, e colocar o Vasco no topo Porque cara, o Vasco é o maior clube, e mostra aí mano, mostra aí como que é a grandeza do nosso clube O Mulan Bagans vem falando que é maior que nós, aonde que é maior que nós? Aonde cara? Nunca vai ser maior que nós, nunca Nunca o Flamengo vai ser maior que o Vasco Até o Atlético Paranaense é maior que o Flamengo nesse número Tá com 7k, o Flamengo só pra vocês saberem, meus amigos Está abaixo, está abaixo Preciso nem falar, mano, preciso nem falar nada Porque o Flamengo tá abaixo do número do Atlético Agora que eu tenho informação pra vocês Bora começar falando aqui sobre uma outra informação que é o seguinte Não posso confirmar, mas é a que veio Mantido sob sigilo, Clube do Esqueror faz proposta milionária para comprar Tales Magno do Vasco Isso mesmo, galera, vocês sabem que o moleque vem se destacando nos últimos jogos Ele vem recebendo muitas sondagens de muitos clubes E cara, segundo a informação do David Shinaglia Os valores de uma oferta, de uma oferta, de uma proposta milionária Que parece que veio o Vasco Gira em torno de 30 milhões de euros 137 milhões de reais na cotação atual Seria a maior venda do que o João tinha na história A questão é minha cometa Cante Paulinho foi a venda mais milionária do Vascão Aquela que foi negociada ao bairro Leverkusen por preço de banana 85 milhões de reais Que na verdade o Vasco não ficou nem com 85 milhões Outra parte era do Paulinho, também de empresário, entre outras coisas Ainda de acordo com o jornalístico, o Vasco deve recusar a proposta do clube O clube, não falaram qual é o clube, mas vamos saber Alguma hora nós vamos saber qual é o time Deve recusar a proposta e só aceitar conversar para vender Tales Magno A partir de 50 milhões de euros Em torno de 228 milhões de reais Montante, próximo à multa recisória da Joia Vascaiana Apesar do interesse dos empresários em fazer o negócio A cúpula do gigante da colina acredita que o jogador tem potencial Para se valorizar ainda mais o mercado E sair por um valor superior em um futuro próximo É verdade, cara, assim O que o Vasco está fazendo é de parabéns E não vender ele agora E não fazer uma pré-venda para ano que vem Para ano que vem o moleque já ir para o futebol exterior Tá certo o Vasco, tem que aumentar mesmo a multa dele E aumentando a multa dele vai renovar mais ainda o contrato Deve colocar o contrato dele até 2023 Com uma multa que eu mostrei para vocês aí De 228 milhões de reais, seria muita coisa E cara, o Vasco tem que ir O Vasco assim, parece que o Vasco está conversando com esse clube Não falaram o nome do clube Queria muito saber qual era o nome do clube Mas não falaram E cara, provavelmente deve ser o seguinte Tales Magro não deve ser vendido para esse clube agora Mas o Vasco deve ter sim conversa com esse clube E provavelmente renovando seu contrato Aumentando o Salmoca e 5 Vasco Vai voltar a conversar com o clube E vender o moleque para o tal clube Que eu não sei qual é o nome Eu queria muito saber Mas que não apareceu aqui na informação Mas vamos ver aí, cara Pode acontecer, ele pode ser vendido Né, a qualquer momento Mas eu acho que se ele for vendido Ele vai ser vendido só lá para junho de 2020 Provavelmente Agora aqui eu quero informação para vocês Besse só a semana Nos pênaltis Vasco bate rival Argentino Acasuso E vai parar a final do Galibia Cagouli Na final do Galibia Cagouli Vai parar a final do Galibia Cagouli Pelo quarto ano seguido O que que acontece? 2019, 2018, 2016 Tô zoando 2019, 2018, 2017 2016 O Vasco chegou na final O Vasco ganhou Só para vocês saberem O Vasco já ganhou duas vezes 2016 e 2017 Ano passado perdeu por vitória na final E esse ano vai pegar o O Serro Portenho Na grande final Que é hoje mesmo Às 6 horas Vasco e Serro Portenho Né Passando No Passando Passando no canal da Libertadores Bessócio É só vocês procurarem no YouTube Vai estar passando lá Só que os caras vão estar falando lá em espanhol Mas é maneirinho Né E cara Meu palpite para esse jogo de hoje Eu acho que o Vasco levanta assim o caneco Né Contra o Serro Vai ser um grande jogo Vai ser um grande jogo Vai chegar entre 7 a 3 Do Serro Só para vocês saberem Dá sim para ganhar mano Né Com força de vontade Com merecimento Dá sim para nós ser campeão E se Deus quiser Conquistar Né Essa crise Que Deus vai conquistar Né E ser E levantar o caneco Que é mais importante Conquistar a terceira vez A Libertadores Que é a mais importante No UBS Sócia Valeu Né Meu palpite para esse jogo de hoje É 6 a 3 Vasco Valeu Agora aqui vamos Vamos para a mão Vamos para Vamos 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 Eu falo até errado Desculpa aí pelos erros Valeu Vamos aqui para a informação Que é o seguinte Cara Não posso confirmar Mas parece que é isso mesmo E eu se ganhei muito mal no cartão Em colocar só o castanho Segundo algumas informações O Atlético Paranaense Vai com o time todo reserva Isso mesmo Para encarar o Vasco Em São Januário Nesse domingo Informações Do parceiro Tal, 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 tal Informação Então aí galera O Atlético Paranaense Vai com o time reserva Contra o Vasco Todo mano Todo Não vai ter Rony Provavelmente Não vai ter Lucho Gonzalez Não vai ter o Wellington Não vai ter o Léo Pereira Bambu Quem é mais Santos É O Argentino lá Eu esqueci o nome dele Não vai ter também Então assim cara Time todo reserva Do Atlético E mano Isso é bom para o Vasco Porque com isso Dá para nós Acabar com eles Mandar lhe Mandar lhe um canhão Em cima dos caras Aqui em São Januário E que eu tenho certeza Que o Vasco Vai ganhar muito bem Amanhã É um jogo complicado É Mas mano Eu estou vendo Eu estou pensando aqui Que o Vasco Vai jogar pra caraca Nesse jogo Agora aqui outra informação Para vocês Preparado a Físico Antônio Mello Elogia a Força de Vontade De Ribamar Isso mesmo Cara Eu não vou ficar pensando Ah João Fala só bem do Ribamar E dos outros jogadores Não galera Não é isso não mano Assim Eu vejo Eu estou vendo agora Que o cara está com mesmo Com muita força de vontade O Ribamar Né Nos últimos creinos Só para você saber Ele está sendo elogiado bastante Nos últimos creinos Está aparecendo muito Né Nos creinos Finalizações Cabeceio Tudo marcação O cara está indo bem Está indo excelente O Ximundo está gostando Né Antônio Mello também Ramon também Então assim cara O grupo está Mano Está fechado Né E cara assim mano Isso é muito bom mano Porque Eu nunca vi um atacante Né Com tanta força de vontade Como o Ribamar Tem Estou falando sério Eu nunca vi na minha vida Pode colocar o de Fabiano Eu não vi Não tinha isso tudo E o Ribamar Tem mano O Ribamar Tem Independente Eu não sei nós Né Se nós Alguns meses atrás Nós falava mal do cara Mas o cara Vem agora Independente Eu não sei Tem só um gol Pelo Vasco No Brasileiro Mas mano Força de vontade Determinação Ele tem mano Ele tem Tem corrida 1,84m de altura O cara tem velocidade Não é para qualquer um Então assim cara Eu vejo sim ele como uma boa peça Importante para o Vasco E tenho certeza Tenho certeza que ele vai ajudar muito O Vasco ainda pela frente Que é um contrato de dois anos Aqui é o final de 2020 E mano Eu espero sim o Vasco Poder aumentar O contato dele Porque ele é um atacante Que vem melhorando bastante E tenho certeza que um dia Ele vai conseguir sim Uma seleção brasileira Porque mano Ele tem Força de vontade Ele tem merecimento sim Para um dia poder Conseguir conquistar Seus objetivos E poder né Conseguir conquistar também Um título importante Com a camisa do Vascão Agora aqui galera Uma informação para vocês Que é o seguinte Estava correndo No Facebook Estava correndo mais Essa informação No Facebook Também no Instagram E acho que também no Twitter Que estava falando Que Vasco Bocafogo Seria mano No Casquelão Lá no Maranhão Não o Casquelão de Fortaleza não Galera O Casquelão do Maranhão Parece Estava muita gente dizendo Que o Vasco vendeu Mano de campo Que ia colocar lá Mentira galera Notícia fake news Valeu Se der fake news E primeiramente O Vasco não vai vender Mais nenhum jogo Mas nenhum mando de campo O Vasco vai vender Pode ser qualquer um Nesse cuno agora Que o Vasco não vai Vai jogar todos os Todos os cunos Em São Januário Só para vocês saberem Só para vocês ficarem ligados E Vasco Bocafogo Vai ser em São Januário E dá para o Vasco ganhar sim Dá para o Vasco ganhar Um jogo difícil É Mas mano Dá para ganhar sim E mano Falando sobre O próprio Bocafogo Perdeu hoje Por São Paulo De 2x1 E mano E é muito importante Para o Vasco Essa derrota do Bocafogo É importante Para caraca Meu irmão Para o Vasco Porque o Bocafogo Fica com 27 pontos 27 pontos Ah mas João Ah mas o Bocafogo Está com 4 pontos a mais O que é que tem O Atlético Paranaense Está com 26 Se o Vasco ganhar amanhã O Vasco pula Para o 11º E fica 1 ponto a trás Do Bocafogo Então assim Isso é muito importante Essa derrota do Botafogo Foi muito boa E essencial para o Vasco Principalmente E boa para o São Paulo Que está lutando lá Pelo Tico Lá Estou nem aí Então assim cara Essa vitória Essa vitória do São Paulo Mano Agiu bastante Vasco Obrigado do São Paulo E cara Tenho certeza Que amanhã Vai ser um dia de glória De vitória E se Deus quiser Quando dá 6 horas Isso daqui vai brilhar E vai dar 2x0 Vascão Esse seu Januário E Calangamergagogo E esses patéticos Paranaense Que é esses filha da mãe Que é o mais importante Foi o que tocamos junto galera Esse daí foi o vídeo Pra cima deles Vasco Um abraço